Estamos de volta com a Hora do Chefe, segundo bloco do nosso programa, quinta temporada 2014, firme e forte, aqui na nossa TV Eleitoral, transmissão Sate, TV acaba e vamos para a segunda receita do nosso programa. Antes, vamos lá, um clipezinho, já com a nossa primeira receita pronta, escondidinho de pipoca, você acompanha aí, já saindo do forno, tim-tim por tim-tim, já aproveita e já vamos ver também a foto, é isso? Pode mostrar a foto também e agora a foto da apresentação do nosso prato. Deu para ver o clipezinho? Deu? Deu? Tudo certinho, hein? Tudo no ponto? Então está aí para você o nosso escondidinho de pipoca e agora nós teremos a segunda receita do programa. E quem fará essa receita não será idio, será convidada. Ela é Miss Brasil Mundial, Miss Intercontinental, Miss Rio, Miss Brasil Ecologia e Miss Brasil Imprensa. Paula Falcão, chegue mais! Cadê meu irmão? Oi, querido! Tudo bem? Obrigada pelo convite, tudo bem! Eu que agradeço! Vamos chegando aqui, amor! Ai, obrigada! Você que vai pilotar tudo isso aqui. Pois é, menino, ao vivo, né? Responsabilidade! Que responsabilidade! Mas eu vou tentar fazer tudo bonitinho para você ir de casa aprender direitinho. Já cozinhou na televisão alguma vez? Não, na televisão é a primeira vez. Eu faço em casa, assim, brincando com a mãe, mas ao vivo, assim, ainda mais do seu lado. Olha só! Não precisa ver se não! Bom, antes de mais nada, o que você fará de gostoso aqui para a mãe? Então, essa receita é muito especial. É uma receita da minha mãe, então eu costumo chamá-la de tropeiro da mamãe. Tropeiro da mamãe. Isso, é um tropeiro muito gostoso, eu acho, e vou passar para vocês aí de casa. Bora lá! Então vamos começar, antes de mais nada, com os ingredientes. Aqui a nossa colinha. Chega mais um pouquinho pertinho aqui. E vamos lá, vamos passar os ingredientes do tropeiro da mamãe. Tropeiro da mamãe. Vamos lá! 1 kg de feijão, 4 cebolas, 4 dentes de alho, sal a gosto, 1 kg de paleta inteira. Se você não quiser paleta, pode escolher uma outra carne a gosto do seu agrado. 1 kg de linguiça calabresa, 250 gramas de bacon, cheiro verde a gosto, 3 ovos, 5 folhas de couve, pimenta do reino em pó a gosto, você pode escolher também a pimenta que você quiser, 3 pimentões verdes, farofa pronta de mandioca, sabor de carne. Um envelope de sazon de carne e um tablete de caldo de carne também. São os ingredientes que nós precisaremos. É isso aí. Nós não, né? Eu preciso. E de onde veio o sotaque? Pois é, de Minas. E trembando. E na verdade, eu não sou de Minas Gerais, né? Sou carioca. E às vezes, no concurso de Miss Rio, eu cheguei e quando eu dei entrevista de apresentação que a gente sempre dá, todo mundo olhou e falou, mas essa Miss Rio é mineira? É que eu fui, eu nasci no Rio, mas fui pra Minas, eu tava novinha e fui criada lá. Aí o sotaque... Aí ele vem comigo e aonde eu vou eu carrego. E é forte, não tem jeito, né? Não tem jeito. Sim, mas eu acho lindo. O sotaque mineiro, eu acho bárbaro. Um dos mais charmosos do Brasil é o sotaque mineiro. Não tem ninguém que não perceba. Vamos lá, os ingredientes nós já passamos e agora a primeira etapa da receita. O que você fará aqui? Vamos lá. Bom, primeiro a gente vai usar o azeite. Ou o azeite ou o óleo. Eu prefiro o azeite porque fica bem mais saboroso e menos pesado. Eu quero o azeite, a gente usa o azeite. Depois a gente coloca cebola, duas colheres de cebola bem picadinhas. O dente de alho. Cebolinha a gosto, picadinha. E um caldo de carne. Depois, quando a gente coloca na panela, a gente vai começar a preparar e em seguida vem o nosso feijão. E aí, quando o feijão já estiver na panela, aquele caldo que a gente tira o feijão da panela de pressão, a gente vai colocar duas colheres daquele feijão, daquela água ali, para poder temperar o feijão. Ok. E esquecendo que o feijão já está pré-cozido, aliás, lembrando que o feijão está pré-cozido, quanto tempo? 25 minutos. É legal você deixar 20, 25 minutos, para ele não ficar aquele feijão grudento, para ele não cozinhar demais e deixar ele assim bem durinho. Bora lá? Bora lá. Mousa obra? Mousa obra! Mousa obra! Bom, agora, primeira etapa feita. Vai deixar um bocadinho aí até derreter o caldo? Isso. É, só para dar uma esquentadinha, uma temperada no feijão e para dar uma consistência. Ok. Então, vamos relembrar aqui e bater um papo com a Paula Falcão, que é Miss Brasil Mundial, Miss Intercontinental, Miss Rio, Miss Brasil Ecologia e Miss Brasil Imprensa. Como é que surgiu a história de Miss, assim? Desde pequenininha, você já sonhava em ser Miss, não? Pois é, eu não sonhava. Eu sempre quis ser cantora. Sempre quis ser cantora, sempre cantei, sempre brinquei em casa, com a escova, com o controle na mão. E aí, eu tive uma infância, eu sempre gostei muito do esporte e os meus pais sempre me deram apoio e me incentivaram. A minha mãe, né? A praticar esporte sempre me levou. E um dia, eu passeando na rua, uma moça lá que trabalhava na Câmara Municipal da cidade onde eu residi, onde a minha mãe reside hoje, que é Lavras, Minas Gerais. Até eu, inclusive, mandar um beijo para a cidade, porque todo mundo fala que eu nunca mando, né? Mas agora, ó, um beijo para vocês. E aí, eu passeando na rua, ela me parou e perguntou para mim, moça, você mora aqui? Eu era menina, tinha 14 anos de idade. E eu falei, moro, estou morando aqui agora. Ela falou, o que você acha de representar a nossa cidade num concurso no Sul de Minas? Eu falei, nossa, mas foi novo para mim, né? Esse convite eu não aceitei. Mas aí, ela persistiu, foi atrás de mim e aí eu participei de um Miss Primavera lá, ganhei o concurso com 14 anos de idade e foi indo. Aí, fui princesa do comércio, onde teve uma exposição na cidade e aí eu fui ganhando os títulos assim, comecei a ser rainha de rodeio, fui garota nacional na cidade, fui Miss Lavras e aí foi surgindo as oportunidades para mim. E aí, surgiu a Miss. Aí, surgiu a Miss. E tem um bocadinho de cantora também que nós saberemos já já. Vamos ver se ela dá uma palhinha aqui para a gente hoje na hora do chefe. Bom, Paula, está na hora de desligar? Isso. Desligamos então? Ok, deixa eu só afastar um pouquinho porque a nossa panela tem aquele fundo grosso. Isso continua dando aquela cozinhadinha e vamos tomar cuidado. Eu peço licença para a Paula um pouquinho e vamos ver qual é o recado da Hot Shop Vivo para você. Bora lá, sempre coisas boas na Hot Shop. Bora lá, gente. Quer internet para a sua casa? Aqui em Peruíbe você fica conectado na internet pelo Vivo Internet Box através da maior cobertura 3G Plus do Brasil. E ainda compartilhe o sinal via Wi-Fi. Aproveite 6 GB por apenas R$ 69,90 por mês. Passe agora na Hot Shop na Avenida Padre Anchieta 1702 Centro e confira esta oferta. Para saber mais sobre as ofertas da Vivo, acesse vivo.com.br. Para todos os casos, Vivo Internet Casa. Tá aí o recadinho Hot Shop Vivo para você na Avenida Padre Anchieta 1702 no Centro. Vivo, conectados, vivemos melhor. Bom demais. Paula, vamos voltar? Vamos voltar então, Rubens. E agora? Então. Agora é a outra etapa. Porque o feijão, posso dar uma explicadinha? Pode, claro. O feijão derreteu aquele caldinho de carne, né? E você vai me corrigindo. Isso. Aí fez o que? Separou? Separamos o feijão do caldo. Agora a gente dá aquela coada, guarda esse caldo e vamos separar o feijão. A gente vai usar o feijão sequinho, sem aquela água. Então já deixamos lá guardadinho. E agora tem uma outra etapa aqui. Pois é. O que você vai fazer agora? Diga lá, Paula. Pois é, galera. Agora a gente vai usar o azeite novamente, o bacon, a cebola, o pimentão, a cebolinha salsinha, a calabresa, três ovos, um caldo quinoa, sazon e um salzinho a gosto. Você vai colocar tudo na panela? Tudo na panela. É trem bom. E o feijãozinho está guardado lá e a carne também tem mais coisinha guardada. A couve tem um monte de coisa guardada ali ainda, né? É verdade. Então agora vamos lá. Panela aquecendo. Tudo pronto para dar o... Como é que é? O início da nossa segunda etapa. Bora lá, gente. Bom, você viu que a Paula tampou a panela, vai deixar um tempinho aí até cozinhar os ovos, é isso? Isso, isso. Depois tem só o caldo para colocar. Isso. Caldo de carne. Caldo de carne. Caldinho de carne e o salzinho a gosto. Um pouquinho de sal. Ok. Bom, nós estamos aqui com a Paula Falcão. Ah, depois do nosso programa, Hora do Chefe, logo em seguida nós temos o Clube do Vinil com Roberto Bontempo, que é as músicas da década de 70, 80 e 90. Nossa, o sucesso do mundo dança dessa. Ai, que coisa boa, hein? Daqui a pouquinho, depois o Hora do Chefe tem que me do Vinil com o Roberto Bontempo aqui na TV Litoral. E logo, logo teremos novidade na TV Litoral também. Não vou falar nada agora porque é segredo, é segredo. É segredo, mas daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito. Como é que é essa história de carreira de apresentadora, você também já foi apresentadora? Fui apresentadora de TV. Mas depois você vai contar. Ok, então. Ó, vamos segurar um bocadinho essa. Essa é a nossa história aqui. Essa a gente guarda. Paula Falcão que está aqui hoje fazendo o tropeiro da mamãe. E se você perdeu alguma coisa da receita da Paula, não se aveste não. É só acessar tvlitoralweb.com, aí vai nos programas da casa, a Hora do Chefe, receitas do programa, estará lá tudo tim-tim por tim-tim. E vai lá? É isso. Quer trocar o óleo do seu carro? O lugar certo é Jet Oil. Vamos lá. O Jet Oil ultrapassa o conceito de uma simples troca rápida de óleo, com fiabilidade e agilidade no atendimento, informatização de dados, equipamentos e instalações especialmente projetadas e funcionários treinados colocam o Jet Oil em posição de destaque no segmento. Check-up de 15 itens do veículo em poucos minutos, lubrificante na medida certa e promoções incríveis. Enquanto espera seu veículo, o cafezinho é por nossa conta na AMPM. E você não paga nada mais por tanta tecnologia. Avenida Padre Anchieta, esquina com Avenida Padre Leonardo Nunes. Jet Oil é no Posto Ipiranga. Jet Oil. Está pensando em trocar o óleo do seu veículo? O lugar certo é Jet Oil. Estou dando uma alozinha aqui para você desde a quarta temporada. Nós estamos na quinta temporada da Hora do Chefe. Porque olha só, durante a troca de óleo, 15 itens são checados gratuitamente no seu veículo. É isso mesmo, você não paga absolutamente nada. Tudo checado tim-tim por tim-tim. Consulte todas as condições das vantagens exclusivas Jet Oil no site ipiranga.com.br. Enquanto você espera a troca de óleo do seu veículo, o cafezinho é por nossa conta na AMPM. Ar-condicionado, maior tranquilidade, maior modomia. Você me tomando seu cafezinho, bom demais, hein? Fala sério. Onde tem o nosso Jet Oil aqui em Peruíbe? Na esquina da Avenida Padre Anchieta, com a Avenida Padre Leonardo Nunes. Jet Oil no posto de Ipiranga, é claro, gente. Então não esqueça não, dê uma passadinha porque 15 itens checados gratuitamente, bom demais, né? Sem contar o cafezinho na faixa por conta da AMPM para você, ok? Onde tem Jet Oil, no posto de Ipiranga, é claro. Então não deixe de dar uma passadinha, ok? Vamos voltar lá com a Paula? Bora, 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 Paula, vamos, bora, Paula, vamos que vamos, vamos. Estamos chegando no finalzinho do bloco, é isso? Como é que estamos de tempo? Tudo certo? Então dá tempo de vai, Paula, cantar ainda um bocadinho. Cantora Góspio, né? É verdade. Vamos cantar um pouquinho, soltar a voz? Então vamos, agora? Pode ser? Pode ser. Bora lá, então. Fecha, Ana Paula, pode ser? A tua glória faz com que eu voe mais e leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz. Pulsar o meu coração, meu derramar de amor, me faz dançar. Nós vamos para um rápido intervalo agora e voltamos daqui a pouquinho, justamente para continuar a receita da Paula, enquanto estamos deixando os óbvios aqui, né? Para dar aquela cozinhadinha. E dentro dessa etapa aqui só falta o caldo, não é isso? Para dar aquela derretidinha. Só que quem pede o intervalo comercial aqui no segundo bloco do nosso programa é o convidado. Então, nessa câmera, é só você que tem o intervalo comercial. E vamos para o nosso intervalo comercial. Beijo. É isso aí. A Hora do Chefe. Oferecimento. Todeskine, apaixonante como o Brasil. Pão de maçã, sabor e saúde na mesa. Casa das Pedras, leve a natureza para a sua casa. Jet Oil. Jet Oil é no Posto Ipiranga. E Hot Shop, para todos os casos, Viva Internet Casa.